Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Eu acho que sim, né? Depois desse grito aqui que a gente vai forcer no meu ouvido. Mas tá bom. Pessoal, tudo jóia. Tudo legal com vocês. Mais uma vez estamos juntos com vocês para trazer mais uma receita. Hoje mais um doce. Para vocês estarem fazendo um doce e facinho hoje. A delícia de todos aqueles que gostam. Eu acho que foi isso. Eu amo! Eu acho que não conheço ninguém que não gosta desse doce que você está fazendo hoje. Tá bom? Então, antes de começar, vai deixando aí a sua curtidinha, a sua like aí embaixo. Né, gente? Vai, já se inscreve, já aproveita e já se inscreve aí no canal. Já deixando, já ativado o sininho, né? Até recebendo as notificações. Tá bom? E não esqueça de deixar os comentários, tá bom? Tchau. 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 É pessoal. Tchau. Tchau. Então quem já pegou os ingredientes é pouquinhos, viu? Somente três ingredientes nesse sorvete. É bem fácil. Se não pegou, ela vai viver, né? Mas tá aí embaixo, aí na descrição do nosso vídeo tem. E no final também vai ter, tá bom? Então vamos lá. O que vocês vão usar? Tá aqui. Creme de leite. Eu vou estar usando uma caixinha e meia porque eu vou fazer... Eu vou estar fazendo um quilo e meio, mas a receita é pra vocês fazerem dois quilos. Bom? Chocolate em grano, água, leite condensado e chocolate em pó. Gente, esse é o próprio chocolate, não é torre de leite. Não é chocolate. Pessoal, uma dica pra vocês aí, ó. Dica do chefe. Quando for fazer essa massa de sorvete, vocês podem escolher o sabor que vocês quiserem. Quer de ovo maltinho, quer que seja coisa. Só vou avisar. Eu fiz, já experimentei antes, uma massa dessa. É deliciosa, é muito gostosa. Só que, porém, quando você usa ovo maltinho, usa chocolate, usa qualquer coisa que já tenha açúcar, ela dobra o valor do açúcar, então fica melado. Então, para isso, procure usar a maioria dos seus ingredientes que vocês foram usar pra fazer o sabor. Usa frutas naturais ou algum tipo de gelatina ou sabor que vocês foram escolher sem açúcar. Porque já com o leite condensado, mais o que você coloca dos produtos que você vai fazer pra ficar com gosto daquele jeito que vocês querem, fica melado, né, hein, pessoal? Então, tá aí a dica, tá bom? Então, vamos lá. Vila, minha belezocinha. Vamos lá. Baixa o ouvidinho pra nós e vamos começar a mostrar como é que nós vamos fazer. Quer sair da frente? Não quero. Ai, eu vou trocar minha assistente. Eu tô falando, pessoal, eu tô demorando pra trocar ela, mas eu vou trocar essa minha assistente, hein? Aí, tá bom. Isso, se quiser trazer até a câmera mais forte, não pode trazer pra cima da mesa, porque fica até mais perto, mas é melhor de bom, né, pra gente usar aqui. Então, vai. Então, tá aí. Vamos lá. Ó, primeira coisa, vamos colocar aqui dentro os dois potes... Pode ser? Não, é um e meio, mas... Ela põe os dois. Então, agora nós vamos usar os dois. Era pra pôr um e meio. Na receia. Vai crescer apressada, minha assistente. Essa minha assistente é igual a do... Vamos usar o champigny, ó. Vamos lá. E agora vamos botar pra bater aqui, ó. Velocidade máxima, tá? Deixar ele bater. Eles vão bater mais ou menos por uns 5 a 10 minutos. Bate, mas bate bem mesmo, tá? Até vocês perceberem que o... Aqui, ó. O creme de leite, ele vai dobrar o volume. Aí. Já tá, ó. No ponto. Já bateu. Agora, vocês vão juntar a lata de leite condensada aqui, ó. Então, vamos juntando aqui, ó. Vamos juntar. E continua batendo. Vamos bater por mais 5 minutos. Aí. Já está no ponto. Já... Já foi mais 5 minutos. Agora nós vamos pôr o chocolate. A Camila vai rodando aqui pra mim. Eu vou pôr o chocolate devagar. Como o nosso chocolate é em pó. Já pode pôr direto na máquina. Se for que tiver alguma coisa de granulação. E viga tudo. Daí nós vamos... Eu vou mostrar pra vocês. Depois. Com o chocolate granulado. Então, vamos lá. Olha aí. Então, vai tudo no pó mesmo. Tá rodando. Já vou pôr duas colheres. Já fui duas colheres devagar. Pra gente... Fazendo misturar. Já voltando. Já vamos misturar. Pode pôr mais uma colher aqui. Aqui. Pode pôr mais uma colher aqui. Aqui. Vem aqui assim, né? Não tem que usar por meio meio, não. Não tem que usar por meio, não. Três colheres de chocolate em pó. Amargo. Já deu o ponto. Mais. Já continuou. A roça. Não, não tem que usar por meio meio. Não tem que usar por meio meio. Não tem que usar por meio meio. E aí a roça. Vamos misturar. A batedeira E até não parar na batedeira E daí vamos misturar o chocolate de anulado Pronto, olha Agora que Solta isso daí Não vai comer agora Agora nós vamos adicionar aqui O nosso chocolatinho Vamos lá Tá? Pode deixar agora que eu ajunte Deixa eu fazer Você só põe para mim o chocolatinho Tá? Deixa eu dar uma Mais uma abertura aqui nesse Desse pacotinho Que ele está um pouco fechado Só limpe mais do que agora Vamos dar um pouquinho Ó Vai vindo No lado Vou pôr Tem que ser Parilha Então Vai pôntilho Vai jogando aqui assim Dentro Vai jogando aqui dentro Aos poucos Isso aí já gerado Vai Jogar Já queria jogar tudo mesmo Agora eu vou mexendo Sempre de baixo Para cima Não importa que ele vai ficar mole Só que fica mole mesmo Depois que vai para o congelador Daí ela vai dar a consistência E já vira o sorvete Ele vai ficar duro Ficar mais certinho Não fica bonitinho Pronto Vou dar para a canela Porque ela adora Só para você laver Está gostoso Está gostoso Eu estou falando Agora nós temos a nossa vasilhinha aqui Troca já para sorvete Essa aqui é para Acho que é 2 kg Essa daqui deve ser Mas nós vamos fazer Então agora nós vamos pegar aqui Agora vamos Jogar todinho ele aqui para dentro Agora você já lambeu bem aí Dá aqui para mim Que eu tenho que lavar Isso daí Porque eu vou precisar usar Porque eu vou raspar com a colher Porque a colher não vai dar certo Eu vou raspar aqui dentro Peraí Está chegando aí A gente raspa aqui com o pão duro Pronto Pessoal Fica certinho Ideal Olha aqui Então está aqui dentro Essa vasilha nós vamos levar Para o congelador E vocês vão Depois para Deixar de um dia para o outro Logicamente E ele vai ficar No ponto Fica cremoso Tá Então eu vou botar agora Vou levar para o freezer E vou estar mostrando para vocês Como é que ele fica Olha aí Está aqui Ele não chegou ainda a congelar totalmente Para não ficar na posição Mas já está derretendo Mas olha aí Ele já fica com a consistência Está vendo Já tem a consistência do 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 sorvete mesmo de massa Tá Ele fica bem gostoso Agora Se vocês quiserem a receita Usar essa receita Para fazer Para a venda Aí vocês podem usar O umicificante Que é para endurecer ele Para ele permanecer mais tempo Porque ele vai ficar bem melhor Tá bom Mas esse aqui Como que é para nosso consumo Para consumo próprio Então você pode fazer Desse jeito E já ficar o joio Tá bom Então Vamos lá para o teste Maravilhoso Não batendo Delicioso Muito bom mesmo Então Está aí A receita está aí Pode fazer pessoal É daqui Muito gostoso A família vai gostar Todos vocês vão gostar Tá bom Então Agora vamos para esse É nosso vídeo Né meu Amanhã Estamos com uma receita Da Bélgica Para vocês Tá Vou fazer uma receita Da Bélgica Deliciosa É uma carne Chama-se Estoveriche É uma carne Feita Na cerveja Tá Muito gostosa Pessoal Tá bom Então Amanhã Estamos aí Não esqueça Mais uma vez Deixar Seu like Compartilhe Se inscreva No nosso canal Tá Na próxima semana Nós vamos estar Com novos vídeos Por aí Tá bom Vamos estar trazendo Então pessoal Um beijo No coração De todos vocês Até amanhã Tchau pessoal Tchau